E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe o like para ajudar o vídeo a chegar para mais palmeirenses. Se inscrevam e ativem o sininho da notificação, porque tem vídeo todos os dias e todos os dias eu estou aqui para trazer informações do Palmeiras para vocês. Então, não deixem de se inscrever no canal que vocês estarão ajudando, estarão assistindo os vídeos aqui todos os dias, tá bom? Então, agora solta a vinheta e vamos para as informações do Palmeiras aí, né? Saída de jogadores, jogador que o Palmeiras já fechou o negócio e mais um assunto sobre Palmeiras e São Paulo, beleza? Então, solta a vinheta. A Federação Paulista de Futebol ontem divulgou já a tabela do Campeonato Paulista. E nós teremos o primeiro jogo aí no dia 22 do 1, fora de casa, contra o Ituano. E logo na segunda rodada, já no dia 26 de janeiro, num domingo nós pegaremos o São Paulo em casa. Isso mesmo, pessoal. Logo na segunda rodada aí já tem choque rei. E eu acho, né, que é a hora, é a chance do Palmeiras dar oportunidade para os meninos da base que vão subir. Não, o Palmeiras não precisa colocar todo o time da base, mas os meninos que vão subir aí já colocaram como titular para ver se algum deles vão conseguir ganhar a vaga, vão conseguir ficar no time no decorrer de 2020. Eu peço também para o torcedor ter paciência. Não adianta a gente pedir, pedir o jogador da base, a hora que colocar, ah, o menino vestiu no primeiro jogo, já pesou a camisa. Gente, calma, vamos ter calma para os meninos trabalharem e para ver como vão se sair, né, com a camisa do Palmeiras profissional aí, né, e de titular. Então, eu espero que o Palmeiras aproveite essa oportunidade para utilizar esses meninos e que o Palmeiras também contrate, gente, pontualmente. Tem que enxugar o elenco e a gente precisa de qualidade, não de quantidade. Chega de contratar a baseada. O Palmeiras tem que olhar com carinho para todas as posições que a gente precisa para recompor o elenco aí para 2020, porque vai ter muitos jogadores do Palmeiras que estão de saída, que não vão permanecer aí para o ano que vem, tá bom? Então, vamos ver logo aí, né, Palmeiras então começa já o ano já logo com um clássico e vamos ver como o Palmeiras vai se sair. Vamos para a segunda informação do Palmeiras, que é sobre o jogador titular do Palmeiras aí que deve estar de saída, gente. E esse atleta é o Marcos Rocha. Sim, tem um clube interessado nele lá do México, Toluca, é o nome do time, e parece que oferecer para ele em torno de 4 milhões. Eu estava olhando no site lá do Transfers, né, que é onde tem aí mais ou menos quantos custa cada jogador. E o Marcos Rocha está valendo em torno de 3 milhões, que isso gira em torno de 3 milhões de dólares, isso gira em torno de 11 milhões e meio, mais ou menos. Mas parece que esse clube aí vai oferecer 4 milhões. Para ele, o Marcos Rocha, que tem contrato com o Palmeiras até 2022. Bom, gente, eu sempre falo dos nossos laterais aí, né, Marcos Rocha, Diogo Barbosa. Eu acho o Marcos Rocha um pouquinho melhor ainda que o Diogo Barbosa na marcação, acho ele um pouquinho melhor também. Mas se sair, gente, não tem problema nenhum. O Palmeiras tem que olhar com carinho para essas duas posições. Até porque eu fiz um vídeo essa semana, gente, falando que o Mike e o Jean tinham propostas aí que talvez também não fiquem para o ano de 2020. Então o Palmeiras vai ter que buscar um lateral, dois laterais no mercado. Então o Palmeiras tem que olhar com muito carinho para essa posição. Porque o Marcos Rocha, gente, também não é lá aquelas coisas. Mas lógico, né, acaba sendo ainda melhorzinho que o nosso lateral esquerdo aí, Diogo Barbosa. Vamos esperar para ver. Esse time vai fazer uma proposta aí para tentar pegar esse jogador. E o Palmeiras não vai facilitar. O Palmeiras não vai facilitar a ida do Marcos Rocha. Então provavelmente o Palmeiras nem aceite esses 4 milhões. Talvez eles tenham que oferecer um pouquinho mais. Vamos ver se isso se concretizar. Eu trago aqui para vocês no canal, tá bom? E agora vamos para a última informação aí, né? O jogador que já está fechado com o Palmeiras. E quem seria esse jogador que vale 280 milhões? Bom, gente, vocês devem saber, né? E aqui foi pedido muito no canal. Vocês comentaram muito. E seria, gente, o Verão aí, o nosso jogador da base, nosso atleta da base. Que, gente, que para mim é um desperdício de jogador ainda estar na base, não estar entre os titulares do Palmeiras. Ele foi escolhido o melhor, né, da Copa do Mundo aí, do Sub-17. E está jogando muita, muita bola. Então o Palmeiras já conseguiu prolongar o contrato dele até 2024. Isso mesmo, gente. O atual contrato dele vai até outubro de 2021 até o atleta completar 18 anos e depois começa a valer esse, que vai até 2024. E a multa dele, gente, a multa recisória aí, gira em torno de 60 milhões de euros, correspondente a 280 milhões de reais. Ou seja, para um clube brasileiro tirar esse jogador daqui, eu acho muito difícil, porque é muita grana. Então é um jogador que tem que ser aproveitado. Não adianta, não adianta ficar com o jogador e depois emprestar ou depois subir, né, para o profissional e não dar um tempo para o garoto se adequar ali junto com os titulares. Ele já falou que o sonho dele é jogar do lado do Dudu, por mais que ele e o Dudu joguem ali na mesma posição, mas ele falou que não tem problema que ele vai para o outro lado só para jogar com o Dudu. Então queria muito ver, o Gabriel Verão é muito rápido, gente. Queria muito ver ele e o Dudu, né, os dois jogando junto para ver como vai se sair. E peço de novo aí para a torcida ter paciência com o jogador, gente. Vamos ter paciência, porque é um menino novo e tem tudo para dar certo, tem tudo para brilhar ainda, assim como o Gabriel Jesus um dia brilhou aqui no Palmeiras, né. Então vamos ver o que vai ser feito com o Gabriel Verão. E tomara que seja utilizado aí, como eu falei, né, na parte do Palmeiras e São Paulo, que seja utilizado no Paulista, que aí já faz o teste com o jogador, já vê como vai se sair com a camisa do Palmeiras. Gente, eu sempre falo muito de apostas, né, que o Palmeiras acaba investindo muito em apostas, vocês vão me falar, ah, mas o Gabriel Verão também é uma aposta, é da base, mas é da nossa base. Quando o treinador sobe um garoto nosso da base, que é uma aposta, tá na nossa, já tá no Palmeiras. Agora, contratar de fora, tipo o Carlos Eduardo, que foi gasto milhões para vir para o Palmeiras, para não render, é isso que dá, entendeu? Então se for para investir em apostas, que seja da nossa base, e não jogadores de outro clubes, não jogadores de fora. É isso que a gente sempre pede aqui. E também tem algo que eu quero ressaltar, que eu acho, gente, bom, eu até fiz um vídeo ontem falando sobre os déficits do Palmeiras aí, que o ano vai terminar muito no vermelho, o Palmeiras vai ter que contratar muito, contratar não, o Palmeiras vai ter que vender muitos jogadores para cobrir o rombo, né, desse ano. Mas, gente, vocês acham, vamos pensar juntos, vocês acham que eles vão errar novamente? Que a diretoria do Palmeiras é tão burra a ponto de fazer as mesmas cagadas? Ou é? É, talvez seja assim, né? Talvez eles sejam burros, sim. Mas, será que eles farão isso novamente, de contratar jogadores abaciados, de só vender jogadores da base? Ou será que eles vão tentar consertar o erro? Até porque logo tem eleições de novo, vocês acham que Maurício Gagliotti não vai querer de novo, né? Não, ele não pode mais concorrer, ele já tá, já... Já foi dois mandatos, né? Mas você acha que ele não vai querer colocar alguém ali da confiança dele? Então, gente, eu acho que eles vão tentar consertar esse ano de 2020. Olha, eu sou sincera pra vocês, eu tenho um pé atrás, tá? Então, ao mesmo tempo que eu penso que eu acho que eles não vão fazer burradas mais, que eles aprenderam com esse ano, que eles aprenderam com o ano de 2017, eu já fico com o pé atrás e falo, nossa, eles são burros mesmo, não vai dar em nada, vão continuar fazendo cagadas. Então, vamos esperar pra ver mesmo. Estou ansiosa pra ver como será o ano de 2020 e quais são as peças mesmo que vão deixar o Palmeiras aí. Bom, gente, o vídeo era esse, desculpa por ter ficado longo, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, então deixa o like aí, tá bom? E é isso, pessoal, até a próxima e avante palestra. Ah, deixa o comentário de vocês, viu?